Em 2017, fechados os números, 635 crianças e adolescentes foram assassinados. 90% por armas de fogo, outros por arma branca ou espancamento, um bom número vítima de violência sexual. Desse total, um quarto foi resultado de violência policial, como no caso de Ácata Félix, no Rio de Janeiro. E mais 16 crianças só em 2019, aos quais devemos somar outras duas atingidas por balas perdidas nesse último fim de semana agora. A violência policial explodiu todos os índices anteriores, atingindo seu ápice no mês de maio deste ano, com um índice de 28,6 de todas as mortes relacionadas à violência no país. Para um efeito de comparação, nos Estados Unidos, que as pessoas hoje gostam tanto de citar, com uma população bem maior que a brasileira e com liberdade de porte de armas e com a tradição de mass killer, a letalidade da polícia atinge em média 6%. Nos batalhões da PM, da capital fluminense, tal índice está em média acima de 50%. No quarto batalhão da Polícia Militar, centro do Rio de Janeiro, atinge 61%. No complexo do Alemão, chega a 51%. No sexto batalhão da Polícia Militar, Andaraí, Vila Isapel, Grajaú, beira 57%. Hoje estamos aqui em mais um Soberania em Debate, promovido pelo movimento SOS Brasil Soberano, para discutir a tragédia carioca brasileira, que é exatamente essa morte em massa, quando o Estado mata. Esse é um Soberania em Debate, no CEND, a Casa do Engenheiro do Brasil. Convidamos para esse debate Ana Paula de Oliveira, formada em Pedagogia, é uma das fundadoras do movimento Mães de Manguinho, criado após o assassinato do filho Jônata de Oliveira Lima. Está aqui, bem atrás da gente, nesse banner. O PM Alessandro Marcelino de Sousa, lotado à época na UPP local, matou o rapaz com um tiro nas costas. Segundo Ana Paula foi informada, o policial está solto, trabalhando no Hospital da Polícia Militar do Estácio. Michel Guerma, um grande amigo, um grande colega, um coautor, possui graduação em História e Educação pela UFRJ, mestre em Antropologia e Sociologia, formado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pós-graduado em História Social na UFRJ, professor na UFRJ, um especialista em fascismo. É isso que nós queremos falar aqui, fascismo. O deputado Glauber Braga, bacharel em Direito, deputado federal pelo PSOL. Em 2015 foi eleito um dos dez melhores deputados federais, um dos mais corajosos deputados do Brasil. Prêmio do Congresso em Foco. É esse debate que queremos fazer hoje sobre a letalidade do Estado e de uma instituição que deveria proteger o cidadão brasileiro, a polícia. Vamos começar com a Ana Paula. Ana Paula, você foi fundadora de um movimento pioneiro de mães no Brasil. O que te levou a ter essa coragem de criar esse movimento pioneiro no Brasil? Então, o movimento das mães de Manguinhos, ele acontece, ele é formado através de mim e de uma outra mãe, que é a Fátima Pinho, que também teve filho assassinado lá em Manguinhos. E aí a gente acaba se encontrando, apesar de morar na mesma favela, a gente não se conhecia. Viemos a nos conhecer por conta dessa violência que atingiu as nossas vidas, né? Que foi essa retirada brusca da vida dos nossos filhos. Mas, não sei se infelizmente ou felizmente, o movimento das mães de Manguinhos não foi o primeiro, né? A gente tem o movimento das mães de Acari, né? Elas, eu creio que foram as pioneiras, né? As primeiras mulheres, mães, guerreiras que... Ai, chego a ficar arrepiada. Que se encorajaram, né? E foram à luta em busca de justiça, de alguma resposta, né? Pelo que aconteceu com seus filhos. E eu e a Fátima, a gente sentiu essa mesma vontade de gritar, de colocar pra fora a nossa dor e o nosso amor pelos nossos filhos. Acho que é isso que nos mobiliza e que nos motiva a estar nessa luta, que é uma luta muito árdua. É uma luta muito difícil. Muitas mães, muitos pais, muitos familiares não têm força pra estar nessa luta, não conseguem estar. Infelizmente, a gente tem muitos familiares adoecidos, muitas mães. Nós mesmo, do movimento das mães de Manguinhos, no ano passado, nós perdemos uma das mães de Manguinhos, que é a Janaína. Mãe do Christian, um menino que tinha apenas 13 anos de idade, quando foi assassinado por policiais durante uma operação em Manguinhos. Então, assim, no próximo mês, já vai completar um ano da morte da Janaína, né? Morreu de tristeza, morreu deprimida e sem ver a justiça ser feita. Não só a Janaína, mas temos outras mães, assim, de casos que a mídia noticiou. Temos uma das mães dos meninos de Costa Barros, que também adoeceu de tristeza e morreu. Temos a Vera, que foi uma das fundadoras do movimento das Mães de Maio, de São Paulo. Vera também faleceu no ano passado, assim, sabe? Foram mulheres guerreiras, tiveram os filhos arrancados e é isso que esse Estado faz. Eles desestruturam toda uma família, adoecem toda uma família e esse adoecimento não fica só na família. São os vizinhos que viram nossos filhos crescerem, são nossos amigos. Então, é muito difícil, é muito difícil, mas eu falei pra mim mesma, né? Porque, assim, pra esse sistema, pra eles não basta só assassinar os nossos filhos dessa forma covarde. É preciso também denegrir a imagem dessas pessoas que são assassinadas dentro da favela. E é um segundo assassinato, né? Eu costumo dizer isso, que nossos filhos foram duplamente assassinados. Então, assim, eu, como a maioria das mães e pais, não tive direito ao luto. Esse direito foi arrancado, assim como o meu filho foi arrancado de mim. Então, assim, a gente não tem direito ao luto. Por quê? No dia seguinte, a morte do meu filho, enquanto eu aguardava a minha família pra me levar pro velório, a televisão tava ligada e eu vi passando, né, a imagem do meu filho. E a repórter falava, ah, mais um jovem assassinado em Manguinhos, né? A família alega que ele não tinha nenhum envolvimento com tráfico. Mas vamos aguardar as investigações. Aquilo, pra mim, e assim, rede nacional, colocando em cheque, né, quem seria o meu filho. E eu falei, meu filho não vai ser apenas mais um número pra estatística de violência. Ele tem uma mãe, ele tem uma família, eu vou até o fim. Enquanto eu respirar, eu vou ser a voz do Jonathan. A gente ouviu agora a Ana Paula falando de um sistema, e é um sistema que mata com balas, mas mata também as pessoas por tristeza, né? A gente conhece isso, né, Michel? A gente conhece um sistema que divide pessoas em pessoas que valem e pessoas de menos valor, né? Como aparece isso ao longo da história, um sistema que divide pessoas que podem morrer e pessoas que podem viver? Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por trazer pra nós essa experiência que eu acho que é fundamental. Você usou a categoria de sobrevivente pra falar de algum garoto, que é uma categoria que eu acho que é importante ser utilizada pra gente entender do que a gente tá falando. O sistema, ele, a utopia do sistema, a nossa distopia, é assassinar essas crianças. O desvio desse sistema é quando elas sobrevivem, e eu acho que isso é muito importante quando você utiliza a categoria de sobrevivente pra falar sobre crianças negras das favelas de janeiro, porque é isso que elas são sobreviventes. Quando o Chico me convidou, eu perguntei pra mim mesmo por quê esse convite. Na verdade, eu não trabalho com esse tema, não é uma questão com a qual eu debruço em termos de pesquisa. Vem por dois motivos, eu acho que a gente tá num momento em que sempre que nos convidam pra fazer um debate como esse, a gente tem que ir. E o segundo porque eu achei que o Chico queria que a gente falasse disso a partir da perspectiva dos estudos do Holocausto e do nazismo. Me parece importante notar que esse sistema está baseado a partir de uma lógica de produção de morte. E essa produção de morte começa aonde, Ana Paula, você terminou a sua fala? Na ideia de que o assassinato dessas crianças e desses jovens se estabelece em dois momentos. No primeiro momento, é o assassinato no sentido estrito, quando a bala entra no corpo negro de alguém da favela. E o segundo momento é a necessidade fundamental do Estado em justificar esse assassinato a partir da não existência dessas crianças antes da morte. Essas crianças não tinham direito de existir. O assassinato é o normal. A sobrevida é o que não é normal. O seu filho e o filho de tantas outras pessoas são descendentes de Urbinek, a criança sobre o qual um autor fundamental, Primo Levi, falava quando contava a história de Auschwitz. Pode parecer exagero quando a gente compara Auschwitz com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Só que há, em ambos os lugares, uma questão fundamental, que é a desconstrução da humanidade dessas pessoas. A ideia de que essas pessoas são desumanizadas e, quando assassinadas, são menos humanos já no assassinato do que o que está embaixo nas faltas. Eu acho fundamental, Chico, a gente entender que a questão da violência, a questão do assassinato, e vamos chamar a criança pelo nome, a questão do genocídio da população negra brasileira, e eu acho que nós temos que começar, historiadores, a lidar com esse conceito a partir da autoridade de historiadores, é genocídio. Esse genocídio é descendente direto daquele genocídio, porque ele trabalha com sistemas e uma sistematização muito bem construída de desumanização antes do assassinato e desumanização depois do assassinato. Eu me lembro que quando, e aqui eu vou usar o termo de politicídio, o termo de um autor holandês contemporâneo, Midelar, quando Marielle foi assassinada, imediatamente começaram a surgir histórias sobre a Marielle, histórias falsas, que não é fake news, é pior do que isso. É uma construção de uma narrativa que justifica o assassinato daquela pessoa por algum motivo que nós vamos entender o motivo dela ter desaparecido. E uma das histórias dava conta de que ela seria namorada de alguém que estava... E aí eu me lembro que as duas favelas que faziam essa junção eram uma favela na zona sul do Rio de Janeiro e outra na Leopoldina, como se houvesse oportunidade das pessoas circularem de um lugar para o outro. Por que eu estou contando essa história? Porque isso me faz lembrar que para esse sistema existe o nós, que temos direito a sobreviver, que temos direito a viver, que temos direito a matar, e o eles, que tem direito somente a morrer. E na perspectiva deles não faz diferença o complexo da Maré ou a Rocinha, porque todos são a mesma coisa. Todos são elementos que vão, em algum momento, justificar sua existência sendo assassinados. Tem um outro conceito de politicídio, que é o conceito do Daniel Weister, que diz que o politicídio começa não somente no assassinato de pessoas políticas, mas no assassinato das esperanças. As pessoas morrem porque elas param de ter esperança. Porque a utopia dessas crianças é não morrer. Alguém que vive sem querer morrer, somente por isso, com 12, 11, 10 anos, já está assassinado, já perdeu a esperança. O politicídio, para o Weister, é a ideia de que a experiência de vida é a experiência de não morte. É sob esse sistema que as nossas crianças estão vivendo. É o sistema da necropolítica. É o sistema da ideia de que essas crianças nasceram para morrer. E de que a polícia tem direito de matar. Como disse o presidente desse país, com a população de 50% de negros, O policial que assassina é sinal que está trabalhando. Essa frase é típica de um comandante da SS. Deputado Glauber, sem dúvida nenhuma, sempre se matou. A polícia é um país de passado escravista, de pelourinho, praça pública e tudo. Mas, nesse momento, o governador do Estado tem uma política de segurança que acentuou, exacerbou esse processo. Como enfrentar isso que está acontecendo nesse momento? Acho que, em primeiro lugar, é dando nome às coisas. Dando nome ao que é a representação disso. Que é fascismo. Mas, antes, eu queria, Chico, agradecer pelo convite. É muito duro e difícil falar depois de depoimentos tão fortes como foi o da Ana Paula e do Michel. Mas, eu acho que a nossa tarefa, nesse momento, é conseguir ter uma organização que, de fato, dê luz para que tudo aquilo que esteja dificultando a viabilização da palavra, a viabilização da comunicação, possa se dar a partir desse encontro. Então, superar o que é a representação de um Witzel, de um Bolsonaro, daqueles que se elegem no Brasil afora com os seus programas das tardes, que são muitos, na Câmara dos Deputados, se a gente for contar lá o que é a base bolsonarista, não são só aqueles que foram eleitos pelo partido do presidente da República. São aqueles que, a partir de uma lógica da política de morte, vêm exercitando e acumulando poder ao longo de muito tempo, e a gente sem dar tanta importância a isso, ou, então, muitos dos canais de TV abertos, estimulando a partir da audiência que esse tipo de canal tem. E esse estímulo, ele atravessa a sociedade brasileira como um todo. Eu vejo, e aí você fala, como reagir a isso, né? Eu acho que essa reação tem que se dar com a coragem de discutir o que é a ampliação do Estado penal, policial, punitivo, inclusive quando essa discussão é impopular. Na Câmara dos Deputados, aí eu vou fazer um balanço aqui como um parlamentar de esquerda. Para a gente lá, é fácil fazer a discussão da retirada de direitos sociais. Você não tem dificuldade nenhuma em mostrar por que é contra a reforma trabalhista, por que é contra a reforma da Previdência, por que é contra as rodadas de privatizações, mas a gente, como esquerda, tem muita dificuldade em poder se indispor como uma parcela significativa da sociedade brasileira quando a gente tem que dizer por que é contra a ampliação de tipo penal. Por que a gente não deve se render à lógica de que todas as nossas mazelas se resolvem, teoricamente, a partir do direito penal. E não dá para fazer uma discussão que enfrente Witzel ou Bolsonaro, na minha avaliação, se não fizer essa discussão do que é a representação deles. O fascismo internacionalmente sempre se movimentou e se fortaleceu a partir do direito penal. Se a gente não enfrenta essa lógica de ampliação do Estado penal, policial, punitivo, política de encarceramento, política de morte, política de ampliação dos espaços de poder a partir desse aspecto punitivo e que está casado normalmente com a retirada de direitos sociais, porque eu estava ouvindo vocês conversando e a pergunta que eu me fazia é por que o Estado mata? O Estado mata a partir de objetivos que não ficam necessariamente evidentes, mas a partir de uma lógica, uma lógica perversa. E, normalmente, essa lógica vem acompanhada de elementos econômicos bastante evidentes. Então, quando você destrói direitos e garantias sociais, elege determinadas comunidades como inimigas, você está fazendo isso para manter o controle econômico e social daquelas comunidades. Na minha avaliação, e essa é uma tarefa de todos aqueles que se dispõem a essa discussão, e eu termino essa primeira etapa por aí, não dá para não combinar o enfrentamento ao que é a representação de uma política como dessas figuras que nós já citamos se a gente não fizer esse enfrentamento em duas vertentes. Enfrentar o que é a representação da retirada de direitos sociais que é realizada e tocada por eles, ou seja, é Estado mínimo nas garantias e direitos sociais no conceito do que é público, Estado máximo no que é punição, pena, encarceramento. Não dá para a gente fazer um lado só dessa discussão, acho que a gente tem que fazer os dois, e é assim que eu acho que a gente consegue fazer o enfrentamento a esse tipo de lógica e de política. O jogo perdido, a batalha perdida, é aquela que não se faz. E na comunicação e na disputa política, se a gente se negar a fazer essa discussão do que é essa representação, muitas vezes impopular, mas que precisa ser combatida, entre aspas, dessa ampliação penal, policial, punitiva, e estou repetindo não à toa, de propósito, se a gente não fizer esse enfrentamento, essa batalha já está perdida e eles vão continuar ampliando o poder. Aqui é o Soberania em Debate, promovido pelo CENG, a Casa do Engenheiro, entre no nosso site para conhecer mais o CENG. Michel, tanto Ana Paula quanto o Glauber falaram muito claramente nesse segundo assassinato feito pela linguagem, pela dificuldade da gente ir além dessa linguagem. Existe essa linguagem fascista que oculta, que engana? Quais são esses elementos dessa linguagem fascista que estão aí no nosso cotidiano? Eu acho que são três assassinatos, não são dois. O primeiro assassinato é a construção a partir de uma perspectiva, no caso de dimensões fascistas, mas mais realmente na perspectiva do nazismo, de uma alteridade absoluta, da ideia de que o outro não é parte da experiência humana que eu conheço como experiência humana, que o outro é parte de uma experiência humana diferente e que é meu inimigo, e sendo meu inimigo, a possibilidade de lidar com ele é a guerra total. E aí, Glauber, a guerra total é a ideia de que menos direitos para essas pessoas e mais punição para essas pessoas. É a ideia do sistema ideal, usando o conceito de Mambembe, do sistema ideal do encarceramento, que é do campo de concentração. A ideia de que essas pessoas têm muito poucos direitos, mas são altamente puníveis e elas devem continuar nessa perspectiva. Eu acho, ô Chico, que uma das nossas tarefas históricas, nós não estamos na Câmara dos Deputados e nós também não estamos nas favelas do Rio de Janeiro, é lidar nas universidades com debates que façam sentido para esse enfrentamento. Durante alguns anos, a gente tem discutido a questão do Holocausto. Eu acho que uma das nossas tarefas é começar a discutir, colocar na mesa o debate sobre o nazismo. Porque a ideia do Holocausto como sendo um sinônimo de Auschwitz nos impossibilita a falar sobre o processo que levou à consolidação de Auschwitz como fenômeno. E o processo não foi o tijolo em Auschwitz. O processo foi a tirada dos direitos. O processo foi a construção de uma autoridade absoluta. O processo foi o racismo. O processo foi a ideia de que determinados grupos humanos devem morrer e nós devemos ser cúmplices desse assassinato, porque o assassinato deles é positivo para a sociedade. Esse debate a gente fez menos. Porque a gente olha para Auschwitz como modelo absoluto. A questão é o processo. E não tem dúvida nenhuma de que há elementos fundamentais nesse mosaico que leva ao assassinato do Jonathan, o assassinato de outras crianças que já estão presentes na nossa experiência de segurança cotidiana. Falar de nazismo é fundamental hoje. Vamos fazer aqui um elemento, uma explicação importante. Vamos convidar uma outra mãe, a Eliane Maria Vieira e a própria Ana Paula, para mostrar para a gente o banner que está aqui atrás da gente. É uma experiência importante, porque elas vão nos apresentar algumas dessas crianças e jovens que estão representados aqui. Esse daqui é o Matheus, Matheus Oliveira Cazé. Ele tinha apenas 16 anos de idade, quando foi assassinado por policiais da UPP de Manguinhos. A maioria desses jovens foram assassinados por policiais da UPP de Manguinhos. E é importante dizer que a UPP, ela chega na favela de Manguinhos em outubro de 2012 e, em março de 2013, já faz a primeira vítima, que foi o jovem Matheus. Ele foi morto com arma de taser, sabe? Porque os policiais alegaram que passaram, que tinha um grupo de jovens e que os jovens estavam debochando. Então, eles foram para cima desses jovens e o Matheus foi uma vítima fatal. No mesmo ano de 2013, Paulo Roberto Pinho de Menezes, ele era um jovem, foi autor de atos infracionais e tinha apenas 15 dias que ele estava em liberdade. Ele tinha 18 anos de idade e, infelizmente, um dos policiais que trabalhava na UPP de Manguinhos havia sido um dos policiais que já havia apreendido Paulo no centro da cidade. Então, esse policial começou a espalhar para os outros policiais que ele era um jovem, adolescente, autor de atos infracionais, mesmo tendo pagado pelo erro dele. Então, todas as vezes que encontravam com Paulo era abordagem violenta, era chute nas partes íntimas, tapa na cara, era dessa forma. Até que, no dia 17 de outubro, o Paulo foi encurralado por um grupo de policiais da UPP de Manguinhos, num beco. Ele estava com outros amigos. Esses amigos foram torturados porque tiveram que assistir toda a cena de violência, de espancamento do Paulo sobre a mira de fuzis, sem poder gritar, sem poder pedir ajuda. E, quando a mãe do Paulo chegou, ele já estava caído. Ela falou que tinha uma barreira de policiais impedindo que os moradores passassem. E ela conseguiu passar por debaixo dos braços dos policiais, colocar a cabeça do filho no colo. Ele já estava caído ao solo. E é isso. Infelizmente, o Paulo foi morto por espancamento. Mais de 15 policiais. Infelizmente, eu nunca iria imaginar que, sete meses depois do assassinato do Paulo Roberto, o meu filho, Jonathan, aos 19 anos de idade, seria a próxima vítima dessa violência. Já sofria com tudo isso. Ficava me questionando o que eu poderia fazer. e por que isso acontecia eram as perguntas que sempre vinham à minha mente. Infelizmente, meu filho foi assassinado por um policial que já respondia por triplo homicídio, duas tentativas de homicídio na Baixada Fluminense. Policial que já tinha sido até preso um ano antes do assassinato do meu filho. O policial já tinha sido preso. Mas, em nenhum momento, a mídia expôs isso. Porque sempre o que é exposto é a vítima, é a vida da vítima, da família da vítima. Igual quando o caso chega ao Tribunal de Justiça. Que nós, familiares, a gente tem a nítida certeza de que quem está sendo julgado ali não é o policial assassino, mas sim a vítima que teve sua vida ceifada. Isso é muito revoltante. Um mês após a morte do meu filho, Jonathan, Afonso Maurício, foi morto também por um policial da UPP. Também uma coisa que chama a atenção aqui é a data, 2014, ano de Copa do Mundo. Então, uma das coisas também que a gente percebe é que quando acontecem os mega-eventos, o número de encarceramento e assassinatos aumentam. Então, assim, no dia 18 de junho de 2014, enquanto acontecia um jogo de Copa do Mundo no Maracanã, o Afonso estava sendo assassinado dentro da favela de Manguinhos com um tiro no olho. Em dia 8 de setembro de 2015, o menino Christian, de apenas 13 anos, enquanto jogava bola por volta de umas 10 horas da manhã no campo do Sossite, é a única área de lazer existente ali dentro da favela, onde as crianças geralmente ficam jogando bola. Ele foi assassinado também. tentaram, os policiais tentaram remover o corpo, o corpo do Christian só não foi removido por conta dos moradores que se mobilizaram e guardaram o corpo do Christian com seus próprios corpos. Então, é o tempo todo a gente nessa luta. Caio Daniel tinha 14 anos de idade quando foi assassinado também por policiais da UPP em março de 2016. Ainda tem isso, porque em um dos relatos da mãe do Caio Daniel, ela diz que ao chegar à UPA, um dos questionamentos das pessoas, dos profissionais de saúde, perguntaram para a mãe se o filho era bandido. Então, tem muito isso, a gente ouve todos, toda vez a gente ouve esses relatos, os profissionais de saúde parece que colaboram também de alguma forma, porque assim, não deixa os familiares entrarem nas unidades de saúde, enquanto que os policiais, eles têm livre acesso às vítimas. E o João Batista foi assassinado dentro de casa, havia uma operação policial em Manguinhos, o caveirão estava parado na porta da sua casa, ele tinha acabado de chegar, viu que o caveirão estava na porta de casa e quando ele entrou em casa, viu que tinha uma cadeira próxima à janela que a filha tinha colocado, criança. E aí ele foi lá para retirar a cadeira e quando ele olhou da janela, ele foi alvejado dentro de casa. Mateus Melo, recente, Mateus, colocamos a foto dele aqui a pedido dos pais, do Mateus, o Mateus, ele foi assassinado dois dias antes da nossa querida Marielle, Mateus, ele tinha acabado de sair de um culto evangélico em Manguinhos, na igreja de Manguinhos, foi levar a namorada na favela do Jacarezinho, quando ele estava saindo de moto, sem não ligar o sirene, não fizeram nenhuma abordagem. Policiais que estavam passando numa viatura apenas atiraram e mais uma família destruída. Carlos Eduardo, assassinado no dia 25 de janeiro desse ano, foi uma das vítimas dos snipers da torre da cidade da polícia, que é uma torre que fica bem em frente à favela de Manguinhos. onde até houve perícia porque teve uma luta muito grande das mães e outras instituições que levamos esse caso para frente, então houve uma perícia tanto na favela quanto lá na torre e constataram que realmente havia uns buracos na torre que daria para realmente colocar as pontas dos fuzis. Infelizmente, o Carlos Eduardo não foi a primeira vítima, nós temos moradores em Manguinhos que estão mutilados por conta de disparos que as pessoas alegam que vieram da torre. Rômulo Oliveira foi assassinado dias depois do Eduardo, também vítima dos snipers da torre da cidade da polícia. E essa bandeira não caberia, porque nem todos estão aqui, nem de Manguinhos, não caberia. Isso é especificamente de Manguinhos, mas não fecha de maneira alguma contabilidade letal. Obrigado, Ana Paula, obrigado. Vamos voltar aqui. Eu gostaria de marcar a tristeza da homogeneidade negra, jovem, dessas vítimas, a origem da comunidade. nesses últimos casos, inclusive, tem pessoas feridas, alguns filmes mostram pessoas engatinhando pelas ruas para fugir dos tiros da torre da polícia, coisa inesperada, e que lembra de uma forma desesperadora os tiros das torres dos campos de concentração daqueles soldados SS atirando nas pessoas como se fosse um filme de extermínio da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, esse tipo de coisa ocorre dentro da cidade do Rio de Janeiro a 20 quilômetros daqui. A 20 quilômetros daqui. Você levantou um ponto importante que não pode deixar de ser colocado. Quem são essas pessoas, esses jovens, essas crianças? Então, se você olhar a cor da pele, quem são essas pessoas que estão sendo assassinadas? São crianças e jovens negros. Quem são essas mulheres, essas mães que estão morrendo? São mulheres negras. Então, a gente não pode deixar de falar que existe racismo, que há um racismo, que o Brasil é racista, é um país racista que mata seu povo preto, sim. é incontestável. As fotos estão aí, as vítimas estão aí, a escolha da comunidade estão aí. Sem dúvida nenhuma, se uma criança dessa, se um jovem desse fosse morto no Leblon, a situação seria totalmente diferente, o escândalo seria totalmente diferente. Há uma escolha muito clara em fazer isso. por que a sociedade olha com essa indiferença? A gente pode dizer isso, que há essa indiferença? O que está acontecendo? Primeiro, a metáfora que você fez do campo de extermínio, me lembro, para quem viu o filminista de Schindler, é disso que o Chico está falando, as pessoas que estão do lado de lá são criminalizados pela origem dos que estão do lado de cá têm o direito de exterminá-las também pela origem. Eu acho que essa equação entre criminalizados e vítimas a priori e aqueles que podem assassinar é uma equação construída a partir de uma sociedade extremamente injusta, extremamente excludente que o Brasil construiu e a partir de perspectivas nos últimos anos que colocam em prática de maneira renovada a política de extermínio. Mas eu quero dizer uma coisa, Ana Paula, para mim foi muito importante ver você apresentando a história dos assassinatos, me lembrou um pouco uma parede que tem no campo de Auschwitz, em que você tem história daquelas pessoas que lá foram exterminadas. A gente não está falando da juventude negra, está falando do Jonathan, a gente não está falando das favelas, está falando de manguinhos, a gente não está falando de policiais, está falando da torre da polícia. Eu acho que uma resistência fundamental e deve ser colocada aqui é você individualizar essas vítimas, individualizar também as mães dessas vítimas. Isso é resistência, isso é forma de mostrar que vocês são pessoas e não uma massa de pessoas. É importante também entender por que dessas pessoas, eu olho para o Glauber porque me parece que isso faz sentido também no trabalho parlamentar e no trabalho do partido político, por que essas pessoas do lado de lá, da favela, têm tanta reação a, por exemplo, construção de identidade racial e étnica, a ideia de que não só há racismo no Brasil, mas há negros no Brasil e esses negros têm uma história e essa história deve ser contada porque quanto mais história e mais contação dessa história, quanto mais memória é mais difícil de assassinar. Eu acho que uma das formas que o extermínio tem é de transformar a todos em alguma coisa igual e a resistência é justamente diferenciá-las. Deputado Cláudio, tem uma pergunta que é uma pergunta difícil, ela parece simples, mas é difícil. O Estado, o que o Estado está fazendo em relação às pessoas menos privilegiadas? Tem uma resposta possível para essas pessoas? Eu acho que a resposta está sendo dada no decorrer do nosso bate-papo aqui, da nossa conversa, dessa dura conversa. O Estado está escolhendo, escolhendo aquelas pessoas que podem ser desprovidas de qualquer direito, inclusive do direito de viver. E se a gente for fazer uma análise no Brasil hoje do que ganhou força, não só como discurso político, mas de prática institucional, não dizendo que ela é nova, ou seja, mas ela ganhou força, ganhou amplitude, ganhou peso de discurso, cada vez mais o Estado está incentivando esse extermínio com uma capa como se de extermínio não fosse. Então, eu fico ouvindo a conversa e fico assim, quando você gera nas pessoas a certeza de que o traficante ou o que vende a droga na boca de fumo ou no varejo, que essa pessoa pode ser morta, você está ampliando a possibilidade de que um grupo de pessoas seja morta por ter características parecidas ou geográficas, raciais, de estarem próximas àquela legitimação da morte. E no Brasil, hoje, tem-se ampliado o rol dos matáveis. A Ana sabe o que é isso há muito tempo pela sua experiência e tragédia de vida pessoal. A juventude negra sabe que eles estão no rol dos matáveis há muito tempo. e, de alguma forma, isso tem se ampliado para todos aqueles que se colocam contra essa política de matança. Ou seja, hoje, também, se você estabelece um pensamento crítico ao que é esse tipo de política, você é o defensor de vagabundo, você é sinônimo também daquele que pode ser matável. político, né? Então, esse fortalecimento que essa política teve, essa necropolítica, esse fortalecimento do fascismo no Brasil, ampliou a capacidade da máquina de morte. Bom, e aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, o Estado está matando, o Estado está retirando direitos, o Estado está se colocando numa posição de viabilizar poder pessoal de algumas figuras e de alguns grupos que pertencem a esse Estado para que ele tenha o fortalecimento de uma agenda de morte, o que o Estado deveria fazer, né? O Estado deveria, na minha avaliação, ser garantidor do direito à vida e da ampliação de direitos às pessoas, exatamente diminuindo o peso e o poder de um mercado que não diferencia quem é o João, quem é a Maria, mas o Estado deveria ser o garantidor desses direitos, o que, infelizmente, não é o que majoritariamente a gente tem visto acontecer, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil. Sem dúvida. Aqui, soberania em debate, promovido pelo CENGE, o Sindicato dos Engenheiros, à Casa do Engenheiro no Brasil, sem dúvida nenhuma, estamos em muitos momentos mais difíceis do Rio de Janeiro, do Brasil, nesse momento, onde a exclusão de violência, da violência patrocinada pelo Estado, é um flagelo tremendo da sociedade. Nós aprendemos que não há fascismo sem dois grandes medos coletivos na sociedade. De um lado, a questão da corrupção, de outro lado, a questão da insegurança cidadã. Esses dois fantasmas são sempre os fantasmas que precedem e que são trazidos numa situação pré-fascista. O país viveu esses dois fantasmas, viveu intensamente esses dois fantasmas que antecedem o fascismo e que fazem o fascismo possível. A sociedade brasileira foi emparedada por esses dois fantasmas que permitiram que uma grande parte da sociedade aceitasse e normalizasse o impossível, o inumano como uma saída. e hoje a gente vive as consequências do inumano. Essa é uma grande e terrível realidade em que se vive hoje nesse país. Estamos nesse momento nos instantes finais dessa edição do Soberaninha em Debate. Devo dizer que ao longo de uma razoável experiência com debates sociais nunca tive presente a um debate que eu não tivesse nenhum prazer em fazer. Sem dúvida nenhuma esse foi o debate que mais me senti triste e magoado e que eu não gostaria em momento algum que fosse feito na minha terra, no meu país, com o meu povo mais do que nunca necessário de ser feito. Vamos fazer com que agora em três, quatro minutos cada um dos nossos participantes possam deixar uma mensagem final principalmente baseada na força, na garra, na vontade de vencer que essas mulheres como a Eliane e como a Ana Paula mas todas essas mães todas essas mulheres fantásticas que nessas comunidades tem estado prova de resistência. Por favor, Michel. Eu só queria dizer rapidamente que você falou Chico sobre a questão moral e a questão do medo a ideia de que o outro lado é corrupto o outro lado não tem limites para a sua corrupção uma dimensão moral que transforma e desumaniza o outro lado e transforma o outro lado em alguém menos moral do que você e a questão da experiência do medo a ideia de que o medo do diferente acaba produzindo a noção de que para que eu sobreviva o diferente tem que ser encarcerado ou melhor morto isso possibilita condições para o fascismo em algum sentido o fascismo pegou é como se fosse um ciclone que pegou no nosso solo ele está na sua construção ainda de destruição nem toda experiência histórica que dá condições para que ela se reproduza ela tem que efetivamente se reproduzir a ideia da leitura contra a pena é importante a gente pode entender como evitar que esse fascismo se estabeleça de maneira definitiva no país eu acho que a gente tem condições para isso uma das condições é transformar o medo em esperança é dar a ideia de que essas pessoas da periferia são efetivamente pessoas com direitos lutar para que os direitos humanos sejam parte do vocabulário e do cardápio de possibilidades que eu tenho e que você também tenha é lidar com as pessoas que estão do outro lado do lado de lá mostrar que há daqui desse lado também pessoas em última instância eu acho que a nossa tarefa histórica progressistas liberais pessoas que não acham correto assassinar os outros é transformar a ideia de que é possível superar o medo e avançar em direção à esperança esperança de crianças e jovens possam ser o que quiserem ser e não o que a polícia decide que eles sejam muito obrigado obrigado do chão deputado eu queria encerrar com duas observações uma primeira observação é de que o enfraquecimento desse tipo de política na minha avaliação se dá também a partir do momento em que a gente consegue enfraquecer o corpo operador da política e acho que a gente tem que ter uma mensagem específica para aqueles que operam a política hoje que são incentivados pelo governo de Witz ou pelo governo Bolsonaro ou por as mais variadas lideranças com a política do centro-dedo eles fazem esse incentivo como se estivessem preocupados com a segurança do operador da política do policial militar que está lá mas é o contrário disso fazendo o incentivo a esse tipo de ação o que ele está fazendo no final das contas é garantindo o monopólio do seu próprio poder o seu fortalecimento e inserindo quem está na base da pirâmide para a política de guerra e aí eu acho que movimentos como de policiais antifascismo tem que ser necessariamente estimulados para que aquele que de alguma forma está na base dessa operação possa ter algum tipo de visão que seja alternativa para enfraquecer essa política pela base e destruir essa orientação política de governo que está matando o segundo ponto que eu acho que não dá para deixar dizer é que tem um argumento utilizado teoricamente historicamente recente mas que é utilizado para fazer o controle social das favelas e das comunidades que é a política de droga então acho que não dá para a gente também num momento como esse deixar de lado o que é a representação de um debate como esse sem tabu o uso abusivo de drogas é uma questão gravíssima de saúde pública experiências internacionais como de Portugal como do Uruguai devem sim ser refletidas a partir da realidade brasileira de uma ação que precisa ser necessariamente preventiva e não de polícia porque é essa justificativa que é utilizada para criminalizar as comunidades e por último como última observação é o exemplo que foi trazido pela Ana e pelas mães que estão colocando à disposição a sua vida por uma causa tão difícil eu imagino eu tento me colocar no lugar mas é impossível impossível mas eu fico imaginando quantas vezes Ana Paula e as outras mães não foram desestimuladas a realização dessa tarefa dizendo sai disso está se colocando demais está se colocando de um jeito que pode estar em risco por conta dessa ação e dessa atividade então a gente tem que agradecer agradecer Ana Paula agradecer as demais mães que estão colocando a sua vida à disposição de algo tão importante que conseguiram canalizar a energia de dor de uma dor brutal numa energia de construção de vida para tanta gente perfeito Ana ai tá difícil é eu só quero agradecer por esse espaço é da gente ter esse momento de voz é eu sei que eu estou aqui hoje não apenas em nome do Jonathan né mas de tantas outras crianças e jovens vítimas né dessa violência absurda né de quem deveria garantir né os direitos deles né tô um pouco mexida porque daqui daqui a dois dias é o meu aniversário vai ser mais um ano sem o abraço do meu filho sem o sorriso dele iluminando do meu dia e quando eu paro pra pensar no porquê sabe porquê que o Jonathan foi assassinado é aí vem um misto assim de de revolta tristeza e uma certa sensação de impotência é o que o Glauber falou é bem verdade assim quando o meu filho foi assassinado muitas pessoas até mesmo da minha própria família e assim não com má intenção mas por cuidado acredito eu é falava ah deixa isso pra lá não vai dar em nada é a gente vê aí né o que que o estado faz o que a polícia faz em nome do estado mata todo dia e nada acontece mas eu eu não é muito maior do que do que a minha vontade é algo que sabe é vem muito de dentro mesmo eu não poderia deixar pra lá sabe é até porque o nosso maior desejo é era que é que nenhuma vida mais fosse tirada né por conta disso e e assim é o que eu tenho pra dizer é que é todos nós temos responsabilidade com isso então assim as pessoas é tem que sair sim dos seus lugares de privilégio porque eu uma mulher preta pobre favelada que tive tô aqui sem um pedaço de mim mas é me joguei nessa luta né o meu filho ele não vai voltar nunca mais mas é a minha luta é em prol de outras vidas que eu não quero que sejam mais ceifadas né então eu acho que todas as pessoas principalmente as privilegiadas saiam das suas zonas de conforto sabe saiam das redes sociais vem pra luta sabe quando um corpo é é estirado na favela um sangue é derramado na favela eu tô lá sabe o meu povo tá lá e os privilegiados estão aonde sabe tem que tá lá também tem que se juntar tem que tá lá sabe infelizmente é muitas pessoas são responsáveis por isso não é apenas o policial que aperta o gatilho que tem que ser responsabilizado como eu sempre falo é uma parte da mídia também tem responsabilidade sobre esses assassinatos o judiciário sabe como eu falei aqui expus o caso do meu filho mas não é apenas um tem o caso da menina Eduarda que foi morta dentro da escola e quando se foi puxar a ficha dos policiais tinham vários autos de resistência eles já estavam acostumados envolvidos em outros assassinatos e seguem com a certeza da impunidade então assim eu eu faço um clamor mesmo sabe para a sociedade não sejam indiferentes a nossa dor não sejam indiferentes a nossa luta eu acho que a nossa luta acho não tenho certeza a nossa luta é uma luta muito legítima e necessária porque é uma luta em prol da vida independente de de que vida seja essa porque para nós principalmente mulheres mães né é que carregamos uma vida dentro da gente durante nove meses é necessário sabe é a gente está nessa luta e como diz a nossa companheira Débora do movimento das mães de maio eu acredito nisso são as mulheres as mães que vão parir um novo país Obrigado aqui é o Soberania em debate encerrando mais um encontro é a temática de hoje quando o Estado mata é uma temática mais do que necessária é uma temática imperiosa numa sociedade desigual racista indiferente do qual a gente guarda essa essa frase essa conclamação fundamental da Ana Paula não seja você indiferente pense sobre isso que foi dito aqui pense sobre esse depoimento da Ana Paula pense nesse movimento de mulheres converse com seus amigos converse com seus familiares e acima de tudo pense nessas crianças que todo dia nesses jovens que todo dia estão sendo vítimas de um medo de um medo que na verdade é cada vez mais criado e forjado para que crianças jovens principalmente negros sejam vítimas de um Estado que mata sejam vítimas de um medo